Concluindo com mais algumas citações a respeito do temor a Deus, conforme encontramos no Talmud, tratado Brachot 14b, e cabelolav olmalchuchamayim tchilav e acharkach olmitzvot. Nós aprendemos isso até na ordem dos parágrafos do Shema Israel, conforme estão presentes na nossa liturgia. Primeiro, nós temos a ideia de assumir o jugo celestial. Quando assumimos a Shema lokeino, a Shema ha, Deus nosso Deus, Deus é um, Ele é o único, o único soberano, etc. Então, em outras palavras, nesse momento estamos assumindo o jugo de Deus, assumindo que Deus reina. E assim dizem os nossos sábios, que essa é a maneira de agir. Somente no segundo parágrafo, ou na sequência do primeiro, ou mais tarde, encontramos mitzvot, preceitos. Por quê? Porque a ordem deve ser essa. Primeiro, a pessoa deve assumir o jugo celestial, o jugo de Deus, para depois assumir o jugo das mitzvot. Uma pessoa não vai estar, de fato, comprometida com o cumprimento das mitzvot, dos preceitos, se ela não tiver aceito antes o jugo de Deus, se ela não tiver temor a Deus. Portanto, esse temor a Deus é a base e fundamento de tudo. É isso que vai levar a pessoa ao cumprimento e observância das mitzvot. No tratado Sukká 49b, parece que já dissemos isso uma vez, mas nunca de mais repetir, toda pessoa que possui uma certa simpatia, e essa simpatia não é algo nem que se compra, nem se adquire em lugar nenhum, não é algo que se desenvolve com técnicas de treinamento, etc. Não é algo artificial, tem que ser algo natural e que vem de dentro. Afirma os nossos sábios, quem possui esse dom, essa simpatia, é porque essa pessoa, no fundo, no íntimo, é temente a Deus. Uma pessoa que é temente a Deus, que tem temor dos céus, então isso se expressa e se reflete também numa simpatia que ela irradia, que se reflete dela. No Talmud Berachot 33b, dizem os sábios, tudo está nas mãos de Deus, com exceção do temor a Deus, tudo está nas mãos dos céus, em outras palavras, de certa forma, tudo já está determinado, predestinado, e de fato fala o Talmud. Existe já um mazal, uma sorte, um destino traçado para cada um, se ele vai ser rico ou pobre, vai ser inteligente ou tolo, se vai ser poderoso ou não, enfim. Mas uma coisa não é determinada, se a pessoa vai ser boa ou má. Isso é o livre-arbítrio, isso está nas mãos da pessoa escolher e optar. Por isso, nas palavras dos sábios, se diz que tudo está nas mãos de Deus. Ele determina todos os campos, todas as ramificações da vida, menos o temor a Deus. Nisso ele não interfere. Isso é a opção pessoal de cada um de nós. E por isso, de acordo com isso, prossegue lá o Talmud em Berachot 33b, sabe o que Deus tem dentro dos seus tesouros? Qual é a preciosidade? O que Deus guarda nos tesouros celestiais, nos tesouros divinos? O que Deus possui lá é um tesouro? Lá não são nem moedas de ouro, de prata, bitcoins ou etc. Não, é um tesouro de temor a Deus. Então, seguindo esse raciocínio que nós falamos, como a única coisa, entre aspas, que Deus não tem, porque ele não interfere, isso ele deu na mão do ser humano para que o ser humano escolhesse e optasse, e ele se refreia, assim, ele próprio determinou que nisso ele não vai interferir. Então, por assim dizer, já que é algo que ele não interfere, que não é ele que produz, não é ele que determina, ele deixou na mão da pessoa escolher. Se ela vai se conduzir na vida, baseada no temor a Deus, com uma consciência, etc., ou Deus nos livre, não. Então, como isso é algo que a pessoa tem, e que Deus não interfere, e por isso é muito precioso para o Criador, e isso que está presente nos tesouros celestiais. E ainda falando um pouco de tesouros, no Tratado Shabat 31b, dizem os sábios, toda pessoa que tem conhecimento da Torá, ou seja, até um sábio erudito, tem conhecimento da Torá, mas ele carece de temor a Deus. Tem conhecimento, mas não tem temor aos céus. Isso acaba se refletindo, seguramente também, na sua conduta. Uma pessoa assim, na metáfora dos nossos sábios, se assemelha a quê? Domele Gizbar, Shemassrulo, Maftechota, Primiot. Ele se assemelha a um tesoureiro, que entregaram para ele, nas suas mãos, as chaves, as chaves internas do cofre, o Maftechota, Hitzonyot, Lomasrulo. Porém, as chaves da câmera, as chaves da câmera externa, onde lá dentro dela se encontra o cofre, não lhe foram dadas. Então, o que adianta ele ter a chave do cofre, que está lá dentro? Ele tem a chave do cofre, pode abrir o cofre, o problema é que ele não tem, ele não tem as chaves da porta blindada externa. Então, ele não tem acesso ao cofre. Em outras palavras, como se dizendo, o conhecimento da Torá é algo poderosíssimo. São as chaves internas, mas isso tem que ser precedido, isso tem que ser antecipado pelas chaves da câmera externa, isso representa ter temor aos céus, cultivar dentro de nós o temor a Deus.